A mostra de cinema é ideal para quem não curte a folia de Momo. Em vez de agitação e marchia, o escorinho da sala é o cenário perfeito para exibir filmes com uma proposta mais diferenciada. A mostra de cinema é trazer filmes aqui com a curadoria da Tássia, são filmes todos nacionais, com também uma alternativa para quem não viaja, não sai da cidade e não curte muito carnaval também, a gente vai estar aqui esses dias, foi quinta, começou, até domingo às oito horas, sempre da noite. Na tela, filmes nacionais que repercutem em mundo afora nos festivais de cinema. A seleção deles foi feita pela Tássia Araújo. Como agora é um período de carnaval, mais festivo, eu fui mais por essa linha e pesquisei filmes que abordavam música, pessoas que se montam, perucas, glitter. A mostra de cinema começou na quinta-feira e vai até domingo. É a oportunidade de conhecer ainda mais a nossa riqueza cultural. E o melhor, a entrada é gratuita. A mostra acontece no Espaço Sobrado, no bairro São Cristóvão, zona leste de Teresina. Essa mostra, ela tem o apoio do projeto Punaré, o Instituto Punaré, na verdade, e a gente não está cobrando nada para entrar não, é totalmente grátis. Além da mostra de cinema, tem outros espetáculos que estão acontecendo na casa, de quinta a domingo até abril, todos são gratuitos. Se você é desses que prefere uma programação mais tranquila no feriado prolongado, presta atenção no que está em cartaz neste sábado e no domingo. Hoje vai passar Tatuagem, que é um filme muito conhecido, do Hilton Lacerda, e também Super Memórias, do diretor de som Danilo Carvalho, que ele é do Piauí, e ele trabalha com muito cinema, com muitos cineastas de fora. E amanhã vai passar Xingu, Careri, Caruru, Carioca, que é um filme mais musical, e também fala um pouco das tradições do Pífano, e a gente buscou, escolheu esses filmes por falar muito de música, por esse período do Carnaval ser muito festivo, e para as pessoas também conhecerem outro tipo de cinema também. E amanhã vai passar.